Lembrando mais uma vez, olha o lançamento pro Fernandão, ele chega, toca por cima, Fernandão! GOOOOOOOL! É do Bahia! É do artilheiro Fernandão! Ele vive um grande momento! Fernandão lançado, condição legal! Luan dava condição, Fernandão chega antes de Michel Alves! O artilheiro tocou por cima e colocou o Bahia na frente! Fernandão! Entre Luan e Renato Silva, antes de Michel Alves! Fernandão faz o primeiro, um para o Bahia! Zero pro Vasco! Festa do Fernandão! Sentiu, se esticou, brigou pelo gol! Um a zero, Bahia! E Rafael, como é que está Paulo Altuari? Ele, principalmente, chama a atenção de Renato Silva, segue o lance! Vamos ver primeiro esse ataque do Vasco! Tentativa dentro da grande área, é pênalti! Pênalti derrubado, Carlos Alberto, pênalti! Tite protesta demais! O juiz entendeu que houve pênalti, houve falta em Carlos Alberto, é pênalti a favor do Vasco! O Lucas Fonseca vai, para o árbitro que está atrás do gol, reclamar! Tite continua protestando! Cartão amarelo para o Fael! E pênalti a favor do Vasco, falta em Carlos Alberto! Vamos ver de novo! Na jogada com o Fael! Alguma coisadinha? Lógico que não, só o árbitro viu! A gente está vendo aí que, a gente conhece muito, muito bem o Carlos Alberto, o Fael foi certinho na jogada, esperou o Carlos Alberto definir, Carlos Alberto driblou, escorregou, se jogou em cima do Fael, e o juiz entendeu que foi pênalti o meu modo de ver, ele errou! Carlos Alberto pega a bola para bater o pênalti, Lomba está ali perto, o Tite continua inconformado, marcado o pênalti do Fael no Carlos Alberto, o Vasco pode empatar aqui em volta redonda! Passamos dos 21 no primeiro tempo, momento de expectativa, pode ser um empate do Vasco, autoriza o juiz, Lomba no meio do gol, Carlos Alberto toma muita distância! Pênalti a favor do Vasco, partiu o Carlos Alberto, ele contra a Lomba, Carlos Alberto bateu! Gol! É! Do Vasco! Carlos Alberto empata o jogo! Bateu bem o pênalti, deslocando o Marcelo Lomba, tudo igual! Carlos Alberto de pênalti, um para o Vasco, um para o Bahia! É, Dinho! Bateu que bateu muito bem, esperou até o último momento o Marcelo Lomba, que não é um bom pecador de pênaltis, esperou até o último momento, bateu muito forte no campo direito e o Marcelo Lomba foi para o lado esquerdo, mas o pênalti realmente não existiu! Carlos Alberto deslocando o Lomba, empatando o jogo em volta redonda, câmera colocada dentro do gol! Linda imagem! A festa de Carlos Alberto está tudo igual! Carlos Alberto, e meu negócio de- mete-�iry, derronde nós trabalhamos com os dois planos da lei. Carlos Alberto, é aqui que sauc Claiß26hou senhor? Obrigado.